Estamos aqui no grande castelo, que é uma maravilha do Rio Grande do Sul, no Pampa Gaúcho, aqui no Brasil. É o Castelo Assis Brasil, aqui, em Pedras Altas. É uma cidade aqui que foi feita de pedras altas, Castelo Assis Brasil. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. Estamos aqui no Castelo.